E agora o professor Carlos Guzman vai apresentar a última leitura deste dia. Obrigado, Luiz. A próxima leitura vai ser em português. Bom, vamos continuar. Antes de apresentar o seguinte palestrante, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. No horário de manhã a gente teve vários participantes de vários países. A gente chegou a ter mais de 200 pessoas assistindo ao nosso evento. Muito obrigado por isso. Bom, agradecer também aos professores pelas excelentes palestras. Gostaria de falar também que as sessões estão sendo gravadas e logo serão postadas no nosso canal de YouTube, chamado Grupo GDPUF. Está lá no site o link. Bom, vamos então continuar. Vamos apresentar o seguinte palestrante. É um grande prazer para mim apresentar o professor Mauro Rincón. Ele é o professor da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Ele é professor titular. O professor Mauro trabalha na área de matemática aplicada e computação científica. Ele tem bolsa de produtividade nível 2. Ele tem inúmeros artigos. Tem vários alunos formados, tanto de mestrado como de doutorado. Então, é um grande prazer apresentar o Mauro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Mauro. Bom, e ele vai apresentar a palestra intitulada Theoretical and Numerical Analysis for a Web Equation with Dinâmicas Fundatic Control. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Carlos. Eu vou falar esse conceito de controle, esse controle dinâmico na fronteira. É um conceito um pouco diferente de todos os conceitos de controle que a gente já fazia. De controle ótimo, controle exato e assim por diante. Esse trabalho foi feito em conjunto com o UUSA, Italfic, da Beirute, Arábia University, a Liweb, da Libanesa University e Rodrigo Madureira, da UFRJ. Bom, então, o que é um controle dinâmico? Ele é aplicado para amortissedores de mola de massa padrão, tanque de gás pressurizado. E ele começou a ser estudado, primeiro, para o Teman, em 88, pelo menos é o que eu conheço da história. Depois vem o Morgan, em 92. O Teman trabalhou com esse problema de sistema dinâmico com amortissemento indireto, que ele fala. Depois vem esse Morgan, que fez esse mesmo controle dinâmico na relação de oil e Bernoulli. Depois vem o Rousseau, que também trabalha com essa parte de sistema elástico. E o outro, não estou vendo aqui, mas é o Rosier. O que é, o que nós estamos, qual é o modelo do problema? O modelo, você tem um aberto, um daí dois, uma fronteira atual. E aqui você tem a relação de onda linear. Tem essa condição de Dirichert em uma parte da fronteira. Aqui, na outra parte da fronteira, você tem que a derivada normal é menos que CidT. E esse CidT é a solução dessa equação diferencial aqui, também parcial, mas só restrita a essa fronteira gama 1. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Bom, normalmente, quando você tem só essa equação de um domínio ômega, você tem essa equação da onda, então você sabe que essa equação da onda tem uma frequência constante e tem a mesma amplitude sempre, e ela vai para o infinito. Quer dizer, a energia é mantida constante. Bom, em geral, o homem quer controlar essa onda. Então, o que se faz? Uma das formas é amortecer. Como é que ele amortece? Ele coloca essa U de T, que está aqui, aqui no lugar do zero. Então, essa U de T agindo no sentido oposto da onda, ela vai suavizar no tempo. Aí você mostra que a energia dessa onda, ela decai. Então, essa é uma forma direta de fazer isso. Depois, também, algumas pessoas fizeram, alguns pesquisadores também pegaram essa U de T e definiram a função A de X positiva, que agia só num pedaço da fronteira, uma fronteirinha ômega qualquer. E assim mesmo você mostrava que a energia decaía. Então, você sempre está querendo controlar, ter um controle sobre a onda. E aqui é uma forma indireta. Quer dizer, quem que vai agir para controlar essa onda? O que vai agir vai ser esse QC de XT. Então, esse QC de XT que vai controlar essa onda de forma a que ela tenha decaimento. Então, o amortecimento agora vai ser dado por QC de XT, ao invés da U de T direto. Se você colocasse a U de T aqui, ok, era direto. Aqui é indiretamente. Você resolve essa equação. Com essa equação resolvida, com essa equação de ser conhecida, você vai agir. E conhecida só numa parte da fronteira, você vai agir aqui em cima, na equação da onda, e você vai fazer com que tenha decaimento de energia, ok? As condições de fronteira são comuns, você tem aqui. Então, o que você está querendo é a U de XT, como todo mundo sabe, é a posição no instante T. E esse QC de XT, na verdade, é XT, designa o dinâmico, o controle dinâmico. Esse é o controle que a gente quer controlar a energia. Bom, não é difícil você pegar, igualzinho você fazia para a consenosa com U de T. Aqui, você tem a energia devida por isso aqui. E fazendo uma computação direta, você mostra que a derivada vai ser a integral de gama 1 de XT ao quadrado, que isso é menor que zero. Então, você está mostrando aí que a energia é não crescente. Então, esse sistema 1, ele tem uma natureza dissipativa e esse controle na fronteira, esse controle dinâmico, ele é suficiente para estabilizar a energia do sistema. Bom, como é que a ideia é da demonstração? Porque nessa apresentação eu vou mostrar para vocês a parte teórica, a parte teórica da existência da solução. vou mostrar a parte de erro do problema sempre discreto, erro do problema totalmente discreto e uma simulação numérica. Então, a parte teórica, você demonstra como é usual, você usa a ideia de ter boi zoa zoa para pegar o problema penalizado. É a mesma coisa que a LASIEC, a partir de exemplo, você vai estabilizar o sistema com essa lapração de Y de T aqui, tá? Então, você bota um Y de T para você, esse é o problema penalizado, e a ideia é de fazer esse Y de zero e você vai convergir no problema original. Bom, não é difícil mostrar a existência. Nós temos que introduzir uns espaços aqui. É claro que não é o espaço, as funções que estão em H1, restrito à fronteira gama zero igual a zero, e o espaço V restrito à gama 1 em L2 de gama 1, que é onde está o controle dinâmico, tá? Então, quando você multiplica a equação e usa o teorema de Green, a forma de Green, você vai incorporar aquela condição de fronteira de norma dentro do problema variacional e você vai ficar com essa forma. Então, vai estar aparecendo aqui agora aquele gama 1 da condição normal. Então, você tem aqui dois sistemas. Então, um sistema, um sistema aqui e esse sistema aqui do dinâmico controle. Bom, então, o teorema que garante essa quantidade de introdução do problema penalizado é esse. Você tem os dados iniciais, os dados iniciais são fixos, né? Nesse espaço, a derivada normal vai ser igual a menos que C zero para todo X. Então, você tem, para todo T, você tem a solução do problema penalizado nessas condições. Ok? Então, tendo essa solução, você, com essa solução, você vai fazer o Epsilon tender a zero e você vai obter, aqui, antes de falar isso, a energia desse sistema penalizado também é decrescente, tá? Então, porque você está acrescentando só aquela Epsilon quadrada privada lá para São João de T. Então, a energia continua sendo decrescente, né? A energia do problema penalizado, quer dizer que é consistente com o problema original. E aí você mostra que, fazendo o Epsilon tender a zero, você tem a solução do problema original. Agora aqui, você já tem a solução do problema original. Ok? É fazendo o Epsilon tender a zero. Qual a distância? Para mim, é importante, na parte numérica, é importante o quanto a solução do problema penalizado se aproxima da solução do problema original, tá? Então, numericamente, você não faz o Epsilon tender a zero. Mas você tem que ter uma ideia do tamanho desse erro. Então, aqui, tá? O problema original, a solução do problema original, a solução do problema penalizado. Então, você mostra que isso aqui é uma constante menor que Epsilon quadrado. Isso aqui é um excelente resultado, ser Epsilon quadrado, porque significa que a velocidade, a velocidade em que a solução do problema penalizado se aproxima, é quadrática, tá? Então, é um bom resultado esse, tá? Então, você vê que o Epsilon vai para zero, que as soluções do problema penalizado convergem para a solução do problema original e o problema aqui está bem consistente, tá? Agora, eu vou fazer a parte já do problema sempre discreto. A parte teórica é uma parte mais ou menos conhecida. Então, eu estou passando bem rapidinho. Vamos olhar agora a parte do problema sempre discreto. Vamos definir aqui um subespaço de H, as soluções contínuas, restrito a cada triângulo, é um polinômio de grau K, esse polinômio tem grau menor ou igual a K e vamos considerar TH, que é uma triangulação do domínio ωH. Então, vamos definir essas projeções, que os dados iniciais são conhecidos, o U0 é conhecido, o 1 é conhecido, é dado, o X0 é conhecido, então você conhece quem são esses elementos. Bom, aqui você vai usar aquela forma bilinear contínua, aquela rádio verde do gradiente para o gradiente. Então, você está mostrando que o gradiente da projeção é igual ao gradiente C. Quer dizer, você está mostrando que a forma bilinear é ortogonal. Então, é a menor distância que existe entre o espaço de dimensão infinita das soluções com VH, no espaço de dimensão infinita. Feito isso, agora a gente vai considerar o Epsilon igual a H. Vamos considerar o Epsilon igual a triangulação, o tamanho de cada triângulo. Então, vamos considerar esse problema. E aí, você tem essa equação. Quando você considera Epsilon igual a H, fazendo a forma operacional, você tem isso. Então, agora, esse aqui é o nosso sistema aproximado. Um problema sempre descrito. O que você quer aqui? Nós queremos determinar quem é essa YH que satisfaz esse sistema aproximado. E essa YH vai estar um sistema aproximado que é sub-espaço do espaço-solução. Então, você tem um sisteminha aqui. Aqui é um sistema parabólico, um hiperbólico e outro parabólico. Só que aqui é definido só na fronteira gama 1. Bom, definindo essas projeções, nós temos o seguinte lema. Nós temos que, se esses dados estão em H1 de gama 0, que eles passam a definir anteriormente, então, o gradiente da projeção é o gradiente de zero. Essa projeção de 1 ao quadrado é menor que uma constante de 1 ao quadrado. E essa projeção do controle dinâmico também é menor que o gradiente de zero. Então, você está controlando do que são essas projeções, que é aquela projeção de Higgs. Bom, nesse caso, você tem a seguinte estimativa. Lembre que eu peguei Y igual a H. Peguei Y igual a H. Então, você mostra também, agora, olhando só o problema, nós estamos no problema finalizado, que a solução aproximada do problema finalizado em relação à solução original é menor que C H ao quadrado. Então, isso aqui é um resultado interessante, porque aí você tem que, o subespaço de dimensão finita, quando você aumenta a base, o número de vetores Li, você está convergindo com a solução original. O segundo teorema é o seguinte, nós temos essa estimativa do problema finalizado e o problema aproximado finalizado. Agora, eu preciso de uma estimativa entre a solução do problema finalizado aproximado em relação ao problema original. Porque o que me interessa é o problema original. E o que eu vou determinar, a solução aproximada, é do problema finalizado. Eu quero saber o quão constantes estão ou o quão certos estão. E aí, a gente mostra também, nesse outro teorema, que isso aqui é menor que C vezes H ao quadrado. Então, ou seja, você tem que a solução do problema penalizado, a solução aproximada do problema penalizado, está próxima da solução original do problema. Bom, agora, eu preciso resolver, eu quero resolver esse problema aqui de fato, na realidade, resolver o problema discreto. Então, eu tenho quem é a solução aproximada, sei que ela está próxima, mas eu preciso determinar, explicitar quem é essa solução. E para isso, eu precisava resolver esse sistema. Mas eu não sei resolver esse sistema para todo o tempo. Então, o que eu vou fazer é resolver esse sistema para tempos de descrevo. Para isso, eu tenho que redefinir uma malha, que é definir o tempo, e definir uma diferença finita para o problema. Então, aqui, estou fazendo uma coisa bem simples, pegando aqui a diferença central, diferença adiantada, e estou simplesmente discretizando aquele sistema de equações diferenciais ordinárias. Peguei todo o sistema, estou discretizando, eu tenho meu Δt, que é t sobre n, e tem essa formulação. Aí eu posso separar tudo, que é yn mais um para um lado, e o θ n mais um para o outro. E vou ficar com esse seguinte. Posso mostrar também, antes de explicitar o esquema, a gente pode mostrar que também, por esse tempo discreto, a energia decai para n até n, quer dizer, a energia no tempo n mais um é menor ou igual a energia no tempo n, e agora a energia no tempo n mais um é dada por essa forma, é o similar discreto do contínuo. Não tem nada de novo aí. Aí você, nós temos o seguinte teorema do erro, se a gente pega a y nesses espaços aqui, que a gente exige um pouco mais de regularidade para essa solução, para conter pelo menos o tremo de Taylor, no caso, e a gente mostra que essa equação, essa equação é menor que H² e Δt. Então, ela tem a precisão H², mas no tempo é só Δt, não é Δt². É claro que a gente vai mostrar, a gente pode mostrar que esse esquema é melhor, poderia ser H² se a gente usasse um método melhor. Mas aqui, nós fizemos só para esse caso, para esse esquema mais simples possível. Para você demonstrar, você usa a decomposição feita por L na década de 70, então ela decompõe em duas partes, dois erros, o erro entre a solução exata e a sua projeção, isso aqui em geral você tem, e aí o que falta provar é esse erro aqui, o erro da projeção com ytm. Então, é simplesmente você decompõe em duas formas, aqui como você tem duas equações, você tem dois tipos de erro, esse e o chapéu, o boi e o rodo chapéu. Bom, o procedimento de demonstrar isso aqui, que esse erro tem essa forma, é simplesmente usar, somar e subtrair a projeção e fazer desigualdade triangular, eu não vou mostrar aqui que é uma conta, mas é simples, mostrar esse teorema usando os resultados anteriores, ok? Feito isso, que nós já temos agora a estimativa entre a solução do problema aproximado e a U, sabemos que ela é dessa ordem, a gente pode fazer simulação numérica, tá? Quais simulações numéricas que a gente pode fazer? Bom, para fazer a simulação numérica, a gente vai fazer a simulação numérica do problema penalizado, e a gente vai colocar aqui duas forças, F e G, mas por que a gente coloca essas forças? Você coloca essas forças para você ter uma solução exata, você, quando você coloca essa força, essa F e G convenientemente, você vai conhecer quem é a solução exata do problema, feito isso, você mostra que o seu esquema é consistente com aquela equação, e aí você faz simplesmente F igual a zero e G igual a zero, e aí você vai voltar para o seu problema original, ok? Então, essas funções são suficientemente regular, né? E aí você vai agora voltar para o seu problema, para o seu problema e usar o método de Galer, né? Então, agora vou usar o Galer aqui, essas aqui são as bases, né? A base do espaço H1 de gama zero, aqui do L2 de gama 1, esse YB agora é fixo, só estou em, só uma parte da fronteira, então esse YB é fixo, só o X que está aqui em gama zero, tá? Esse Y é fixo. Então, ao substituir, vamos substituir essas funções aqui nas duas equações, substituindo e definindo quem são as matrizes A, B, L1, L2, L3, porque as matrizes não são simétricas, nessas L1, aí você cai nesse sistema, né? Com a F e a G conhecida, você cai no sistema de operações diferenciais ordinárias, né? E agora a gente quer resolver isso, mas a gente, para resolver isso, a gente, nós vamos pegar o tempo discreto, usar a diferença infinita e usar um método numérico adequado aqui para essa equação, dado que a gente não consegue determinar a solução para todo o T. Então, a gente vai determinar a solução para cada, para tempo discreto, tá? Então, agora a gente vai decompor essa matriz, ó, a gente vai usar aquelas aproximações para a diferença central, a diferença tentada, para todas as equações, né? E aí você vai ter um sistema dessa forma, onde se você vai ter R1 separando tudo, DN mais 1, SN mais 1, lembra que o DN é esse termo aqui, tá? Que você vai determinar que é a solução Y. E o S é a determinada a solução do controle. E aí você separa tudo, DN mais 1, SN mais 1 do lado e os outros, os outros elementos do outro, e a gente já conhece todo mundo. Se você faz N igual a 0 e N igual a 1, N igual a 0 aqui, você conhece todo mundo, todos os termos aqui, e, porque D0, D0 e D1, a velocidade inicial é dada, a onda, a posição inicial é dada, e o controle, o controle inicial também é dado. Bom, isso aqui, essas R1, é uma soma de matrizes que a gente está vendo aí, todas essas matrizes, várias matrizes. Então, aqui você tem um sistema, um sistema que você podia resolver esse sistema, a sua importância é DN mais 1, SN mais 1, cada um aqui é uma matriz, então você podia, isso aqui é um sistema de bloco, você podia resolver diretamente, resolve um sistema por bloco, determinando DN mais 1 e SN mais 1 de uma forma simultânea. Bom, essa não é a melhor maneira de você resolver esse tipo de equações, esse tipo de equações acopadas, porque o custo computacional é muito grande, mas aqui o problema é bem simples, então você pode separar quem é SN mais 1 está aqui, mas você pode separar quem é SN mais 1 aqui, porque essa R6 é uma matriz estritamente definida positiva, então ela é não singular, você pode escrever SN mais 1 em termos de toda essa função, substituir aqui, aí você começa determinando com N igual a 0, N igual a 1, quem é D, determina D2, vem aqui, determina quem é S2, D3, S3, e assim alternadamente a gente viu que esse algoritmo é mais rápido, mas poderia ser um algoritmo do tipo predição-correção ou qualquer outra coisa, mas esse é o que deu o melhor resultado, ok? Então você tem esse sistema, agora a gente vai resolver esse sistema desacoplado, desacoplando ele, esse sistema acoplado, desacoplando, alternando as soluções, e a gente vai fazer aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês só o exemplo onde a F e a gente já são 0, já foi feita, então eu defino a gama 1 aqui, estou definindo esse conjunto, gama 1 está aqui, gama 0 aqui, gama 0 aqui, gama 0 aqui, então aquele controle dinâmico vai estar definido só aqui em gama 1, aquela equação diferencial do controle ela só está para esse X, para o resto, para os outros Y, são tudo fixos, você vai determinar então, o controle dinâmico e esse controle dinâmico aqui vai amortecer a equação da onda lá na equação parabólica lá, hiperbólica, graças, bom, então aqui, usando o, eu peguei os dados iniciais, se você observar aqui, ele se anula quando Y é igual a 1, aqui tudo se anula e quando X é igual a 0 também se anula e o controle também é dado por essa forma aqui, 2 seno X, ok, feito isso, usando, definindo esse tipo de domínio que satisfaz as funções lá do teorema, eu posso mostrar, tomando, observe que aqui a ordem é ΔT e ΔX ao quadrado, então o que que nós fizemos aqui? Digamos ΔT igual a ΔX ao quadrado, se você fizer isso, como era a ordem de ΔT mais ΔX ao quadrado, se ΔT igual a ΔX ao quadrado, a ordem vai ficar ordem 2, por isso que você vê aqui, quando você pega uma malha uniforme, tanto ΔX como ΔY é igual, aí pegamos aqui o H 2 é a menos 2, ΔT como é o quadrado, 2 é a menos 4, 2 é a menos 6, 2 é a menos 6, 2 é a menos 4, 2 é a menos 8, 2 é a menos 5, 2 é a menos 10, então o erro, observe que quanto mais está aumentando a malha, mais retirando a malha, o erro está diminuindo e a ordem de convergência que a gente esperava 2, ela está aumentando, 1,40, 1,80 e 2, e aqui 1,40, 1,9, 2, é claro que isso aí é um valor aproximado, mas a ordem de convergência está indo para 2, que é o que se espera, você espera a ordem 2, não adianta você ficar aumentando muito aqui também, vai chegar uma hora que esse ΔT é muito pequenininho, aí o erro do arredondamento começa a superar os erros do método médio, e aí não adianta, não adianta você ir diminuindo demais, chega um momento que o computador não consegue representar aqueles números, é claro que depende da máquina, depende do computador, e aí para esse caso, você tem um gráfico aqui do problema penalizado, eu fico sem o T, T igual a 1,5, só varia o X e o Y, aqui está a solução do problema, e é o controle dinâmico, só variando aqui nessa região, e o erro, a gente pode medir agora, para mostrar assim, a consistência do resultado numérico com o problema original, a gente pegou, comparou a solução do problema penalizado com a solução do problema original, e o controle dinâmico com o controle original, nessa norma L2, e a norma L2 de gama 1, e aí você mostra que esses valores estão aqui um próximo, tudo próximo de ordem L2, então você vê que os erros estão diminuindo conforme você vai aumentando, refinando a malha, tá, então você está mostrando uma consistência entre aquele sistema que você obteve, principalmente entre o controle, o controle aproximado do problema penalizado com o controle original, tá ok? E, bom, poderia mostrar vários exemplos aqui, mas para não chatear muito, não ficar muito, muita coisa, eu fiquei, só vou mostrar esse exemplo, mas a gente tem outros aí, aqui é só para mostrar que o decaimento da energia, tá, o mesmo problema, a gente pegou o tempo T igual a 4, nas mesmas condições anteriores, H igual a E1 sobre 64, e a energia inicial mais ou menos é 2,100 e alguma coisa, 113, e aí você mostra que a energia está decaindo, ok? Bom, esses são as biografias usadas, do programa de controle dinâmico, e nós tínhamos esse, o caso unidimensional é bem simples, né? Foi até publicado já, o caso unidimensional nós já publicamos, e esse caso, é, bidimensional está sendo feito agora, e ainda está, finalmente, é uma coisa diferente de amortecimento, que até então eu pelo menos conheci, ok? Muito obrigado, é isso que eu queria apresentar, para vocês. Bom, Mauro, muito obrigado, pela excelente palestra, bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário para o professor Mauro? Não tenho dúvidas, eu tenho uma curiosidade, Mauro, quando você falou em, o custo computacional, aonde que era? Para resolver esse sistema linear, né? Como aqui são tudo matrizes, né? Aqui é matriz, então para você resolver esse sistema lineado, é um sistema lineado de bloco, então o custo, para você determinar, observe que aqui é um sistema acoplado, Você tem DN mais um, você tem SN mais um aqui, você quer determinar quem é SN mais um aqui, então se você quer determinar DN mais um aqui, você tem um DN mais um aqui, então o sistema está acoplado, você pode resolver isso, fazendo N igual a zero, N igual a um, para cada passo, um sistema bloco, né? Um sistema linear, ok, sem problema nenhum, tem um custo elevado por isso, depois um outro, você pode predizer, por exemplo, vou predizer um valor de SN mais um, determino DN mais um, vem aqui, determina um novo SN mais um, e compara com aquele que eu prediz, você vai corrigindo, também tem um custo, e o custo mais barato que nós vimos foi esse, você pega esse SN mais um, calcula a inversa aqui do R6, que é uma matriz definida positiva, calcula a inversa aqui, então você sabe quem é SN mais um, vem com esse SN mais um, e substitui aqui, aí você tem um sistema algébrico, já não mais bloco, determina DN mais um, com esse DN mais um calculado, aqui você tem esse calculado, você vem e determina o SN mais um, explicitamente, e aí com esse SN mais um, você vai, volta para o DN mais um, e assim por diante, você vai calculando, alternadamente, o deslocamento, e o controle dinâmico, a gente já mostrou, já fiz teste sobre isso, e é realmente muito mais econômico, porque esses casos, assim, bidimensional, a quantidade de cálculos, tem que fazer, o custo, o custo é muito elevado, então você tem que, sempre, otimizar isso, ok? E esse método, será, se aplicam para outra, talvez, outra equação, outro problema? Sim, 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 aplica, nós aplicamos esse, esse, esse problema, num outro, num outro artigo, que foi publicado em, 2021, agora foi esse ano, com outros autores, era outro sistema, era pior que esse, porque o outro sistema, tinha quatro equações, não, três equações, tá? Três equações, então, o sistema, o sistema bloco, era muito maior ainda, entendeu? E aí, foi aplicado, e aí, aí você mede o tempo, que você gasta, para fazer cada operação, para resolver, cada sistema, e você calcula isso, tá? Tem como calcular, o tempo gasto, mas é, é diferença absurda, um demora um dia, outro demora, horas, outro demora segundos, é importante isso. Ótimo, é, aqui no chat, tem uma dúvida, Efraim, ele fala, a discretação, é como uma espécie, de método de linhas? Não, 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 é diferença finita mesmo, não é linha, porque a equação, é, no caso, é bidimensional, esse controle, está só, ele passa, assim, uma dimensão só, aí você discretiza, só o espaço ali, é muito simples, por isso que ele é dois, de cama um, entendeu? E aí fica simples, entendeu? Mas, poderia ser, integral de linha, mas aí não, nós fizemos, é integral, é, 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 diferenças finitas no tempo. Ok? O Efraim fala, muito obrigado, alguém tem alguma outra dúvida, algum comentário, para o professor Mário? Mauro? Sim, é, boa tarde, boa tarde, eu tenho uma, eu tenho uma dúvida, na verdade, nenhuma, nenhuma dúvida, é um comentário a fazer, você poderia voltar lá no, onde está o, o problema? Sim. Vem lá no início, meu, por favor. não, isso, lá no, isso, é, 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 será que tem, é, se pode fazer essa mesma abordagem que foi feita se tivéssemos essa equação acoplada? Mas ela está acoplada. A gente coloca sem termo acoplado, no caso. Não, ela está acoplada, porque você tem a U de T aqui, ó, a velocidade inicial está aqui, ó. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, está acoplado. O que eu falei no começo é o seguinte, se você ignorar isso aqui, tudo, botar só a U de T em todo o ômega, botar essa U de T aqui em cima, né, do lado direito, ela vai ficar com menos U de T, ela vai ficar U de T aqui desse lado, o que que ela faz? Ela está do outro, ela faz o movimento contrário, tem um sinal negativo aí, é o sentido contrário da onda, então a velocidade está indo ao contrário da onda, aí você faz o que? Isso aí você amortece a onda, você amortece, é, e ela vai, o que é a energia vai ter caído, então você está amortecendo essa onda, usando diretamente a velocidade. E aí, e aí, muitos autores já mostraram que não precisa nem ser essa U de T em todo o ômega, basta que você, se ela tiver modificada com a função A de X, essa A de X está num subconjunto de ômega muito pequenininho, que é um W, um subconjunto disso aí, ela também amortece. Amortece, ela vai, é claro que vai demorar mais tempo, mas ela vai amortecendo, porque ela vai, ela vai batendo, no sentido contrário da onda, a onda está movimentando, ela vem batendo e ela tende a cair, tá? Então, a frequência é, no geral, aumenta, mas o movimento de onda vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até, é, ir para zero, né? Quer dizer, é uma ideia, é, essa ideia, é a ideia de só, é a ideia de, 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 de direto, essa aqui não, essa aqui tem uma coisa indireta, ela, ela é só, quem vai entrar aqui para amortecer isso aqui, vai ser essa, esse controle dinâmico, se desistir, que é a solução dessa equação. É bem interessante esse problema aqui, eu, eu não sei, se você me perguntar, é, e é uma coisa interessante, se você pegar a equação de Kirchhoff, por exemplo, uma equação não linear, aqui, será que você consegue fazer isso? Eu acho que, é, eu não sei responder isso agora, é um problema em aberto, será que esse, esse tipo de equação não linear, você consegue esse mesmo resultado de, 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 porque a gente já viu muito a questão de Kirchhoff, é, tem muita gente que já trabalhou nisso, e você consegue, é, controlar também, amortecer, é, essas equações. Mas, como foi feito isso para a KDV, é, 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 a equação de burgers, todo mundo já fez alguma coisa sobre isso, para, para amortecer. Ok, obrigado. Nada. Alguém tem alguma outra dúvida? É, é, professor Mauro. Oi. Eu sou Rodrigo, eu tenho uma pergunta, você, eu não sei se você já disse isso, mas para resolver o problema, você usou Matlab? Usou? Ou você escreveu outro código em FOTRAN, você? Não, não, ultimamente, a gente só tem usado Matlab, é, meus alunos todos têm usado Matlab, é. Tá. É, você, você acha que é muito complicado, é, usar números de precisão quádruple? Eu pergunto porque, na tabela da convergência, eu tenho as minhas dúvidas se a convergência é 2, eu não sei se, não estou muito seguro, mas, no valor do delta T, você está usando um número muito pequeno, perto do epsilon magna. Sim, não, é, não, o erro, matematicamente você mostra que o erro é ordem, no tempo é delta T e no espaço é delta, é H ao quadrado, vamos dizer assim. O que que foi feito ali? Ah, você pegou delta T igual a H, H ao quadrado, então H ao quadrado é H ao quadrado, então o erro predominante é H ao quadrado, então quando você aplica o log, a tendência é que isso seja 2, mas, na verdade, se você pegasse delta T, não delta X ao quadrado, você ia obter ordem 1. Tem razão isso, mas é que aí foi, de alguma forma esperta, só para pegar delta T igual a delta X ao quadrado, e aí você conseguiu ordem 2, mas o problema é assim, é linear no tempo e quadrático no espaço, tal, aí você faz essa coisinha mais ou menos perto, mas esse problema aqui, dá para você fazer tranquilamente, usar crank nixo aí e obter uma ordem quadrática. No tempo. Entendeu? É que nós já tínhamos usado, é, 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 e fica, né, uma coisa interessante, melhor do que esse resultado aqui. Claro, mas você pensa que é muito complicado tentar implementar os cálculos usando números de precisão quádruples? Não sei, não, 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 o problema todo é que o tempo, você tem um problema de tempo também, porque se você, com esse delta T muito pequenininho, né, delta T igual a menos, 2 a menos 8, pra você chegar num tempo, pra você chegar num tempo 4 lá, você tem que fazer muitos milhares de interações, muitas interações, e isso também te dá um problema, e vai tendo um custo, um tempo muito alto. Mas você pode fazer. Desculpe, mas as continhas aí, quanto tempo dura? Dura 2 dias, 3 dias? Não, 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 eu não, eu não, isso aí que foi feito, é esse tempo que, quem, eu não, não foi calculado, porque foi feito pelo meu aluno. Eu não sei quanto tempo durou, mas num outro sistema que nós fizemos, que tinha 3 equações acopladas, quer dizer, na verdade era uma equação hiperpólica, uma parabólica de duas, uma hiperpólica de duas parabólicas, né, como se fosse um termo de elasticidade, mas com potencial químico, então, além da onda, além da equação do calor, tinha um potencial químico, são 3 equações, né, então, nesse caso, o tempo era muito grande a diferença entre o tipo de resolução do sistema linear que você consegue, mas, aqui não é tão grande, eu não calculei, não foi feito o cálculo, porque a gente, simplesmente a gente usou o qual a gente achava melhor, entendeu? Tá. Mas poderia ter feito isso, é mais ou menos fácil fazer isso. Agora, o Matilab é muito bom, né, é muito prático, é o que os alunos têm usado. Claro, é para tentar fazer continhas um pouquinho mais precisas, usando números mais pequenos, mas aí, claro, aí você tem que pagar o preço de fazer muita conta na computadora por semanas. Isso, é, eu não sei se, se você, Rodrigo, se você pensar que, nós já tivemos um sistema que era um trabalho que a gente fez para a Petrobras, que a gente rodava o sistema em três dimensões, rodava o sistema, ele ficou 12 dias rodando o programa. Depois você vai melhorando o programa, você vai melhorando, ao invés de fazer três dimensões, você faz duas dimensões e meia, que é uma projeção, e aí ficou para sete horas, não sei se era sete ou nove horas só para rodar o programa, mas era bem complicado, era muito longo, porque lá o sistema também não era muito bem condicionado, então tinha que fazer uma espécie de penalização, como foi feito aqui. Tá, compreendo. Compreendo. Muito obrigado, professor. Nada, Rodrigo. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Mauro pela excelente palestra, e muito obrigado por ter aceitado participar em nosso evento. Obrigado, Mauro. Obrigado a vocês pelo convite. As mentioned in portugues, we would like to inform that the sessions are being recorded and will be available in our YouTube channel. The lecture todays will be available tomorrow. Moreover, we would like to invite you for tomorrow at 9 a.m. The first lecture will be given by the professor Francisco Guillén. We will have two plenar lectures. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. See you tomorrow. Thanks everyone. Tchau. 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 Tchau.